Bom, agora tem um alerta pra quem é de Rio Preto, tem cão e gato, viu? É que segue até o dia 26, campanha de vacinação antirrábica. O detalhe, pessoal, é que a procura tá muito baixa, viu? Vamos levar os animaizinhos pra vacinar. Joyce Cremonese tá no Centro de Controle de Zoonoses e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, a procura pela vacina contra a raiva está baixa aqui em Rio Preto. Até agora, 4.559 animais foram vacinados e ainda faltam mais de 30 mil. A campanha, como você disse, vai até o dia 26 de maio e existem vários postos de vacinação espalhados pela cidade. Eu estou com o Carlos, que é veterinário aqui do Centro de Zoonoses. Carlos, todos os animais devem ser vacinados. Bom dia. Bom dia. Sim, todos os animais acima de 3 meses de idade, cão e gato, devem ser vacinados. Esses animais, eles têm que estar em sadios e não prens pra ser vacinados. Certo. E no ano passado foram encontrados 6 morcegos, né, aqui em São José do Rio Preto com o vírus da raiva e esse ano um morcego, o que reforça a importância da vacinação. Sim, porque o morcego é o principal transmissor da raiva, né? Então, se o morcego, se o proprietário encontrar um morceguinho caído, vivo ou morto, porém, eles têm que estar caídos, o morceguinho tem que estar caído, ele deve ligar pro Centro de Zoonoses e pedir que a nossa equipe vá buscar esse animalzinho pra poder fazer o exame contra a raiva, tá? Lembrando também que se o animalzinho estiver vivo, a gente pede pro proprietário colocar ou um balde sobre o animalzinho ou então um pano molhado até que a nossa equipe chegue no local. E quais são os sintomas, né, do animal que está contaminado com a raiva? O animal, ele começa a apresentar sintomas diferentes do normal, ele costuma babar bastante, ele prefere ambientes mais escuros, ele se torna um animal mais agressivo. Tá ok, Carlos, muito obrigada pelas informações e lembrando, né, que esses 62 postos estão espalhados por toda a cidade, é um esquema de rodízio e você que deseja saber qual o local mais próximo da sua casa, o telefone do Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José do Rio Preto é o 3231-6494 e você também pode obter as informações no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br e ali o Chororó agora já está imunizado contra a raiva, Casa Grande.